Se é Chuto Balde, Nós Mete o Louco, se é Jorge Bala, Gaelo Troco, Scarlet CD Bem-vindo a mais um vídeo do canal do A Scarlet Apelhona No vídeo de hoje eu trouxe nada mais, nada menos do que as pilantras Sim, elas voltaram E voltaram melhor do que nunca Mas antes de qualquer coisa, não esquece de se inscrever no canal E se você é novo aqui, seja bem-vindo Deixa o seu likezinho aí agora Vou esperar você deixar o seu like, tá? Mas enfim, deixando o seu like, eu não espero que você se divirta muito no vídeo de hoje Pra você que não conhece o Bonde das Pilantras, eu vou apresentar aqui agora A primeira integrante é a Shai Se apresente aí, rapariga E aí, pivete Eu, Amy Scarlet Ai, Scarlet Apelhona Nós temos a Marginal da Lady Oh, meu Deus E a Grécia Gente, eu não consigo, desculpa Eu não consigo, que droga Calma, grava, amiga, grava Um, dois, três e... Calma, Lady, não fala nada Houve um equívoco aqui na apresentação Vai logo, Grécia Fugiam e se escondam que a rainha da G18 tá no lobby E vai continuar, né? Otário Finalmente consegui apresentar as raparigas da aldeia pra quem não conhece E sim, nós somos quatro tiktokers falidas E hoje nós vamos jogar um CS ranqueado Afinal, tá faltando um pouquinho pra gente pegar o mestre Então vem acompanhar o nosso Rumo ao Mestre E não esqueça de deixar o like, tá? Vamos nessa Eu, particularmente, não irei mentir para vocês Mas eu estava com muita saudade de jogar com o Bonde das Pilantras Mas hoje a gente decidiu que iríamos jogar sério Super sério pra chegar logo no mestre Ficam me perguntando se vai dar certo Uma já foi ruxar sozinha As outras duas estão offline Eu já vi que esse mestre vai demorar pra chegar, viu? Uma conseguiu voltar Agora cadê a outra pilantra? Volta, rapariga da aldeia Pronto, ela voltou Agora sim Tudo certo pra dar errado A Grécia inventou de fazer amizade com os caras no meio do CS ranqueado Aí eu falei Podem fazer amizade Tô tranquila aqui Só tô observando Eu só sei de uma coisa Que amizade tóxica Eu tive que sair daqui correndo pra tentar salvar elas Porque os caras estavam querendo matar elas Avistei o primeiro cara correndo com arma na mão E tailing nele Póquinha Isso aqui é pra você nunca mais bater nas minhas amigas Eterrei tudo A Leide se enfiou em uma briga lá do outro lado Eu falei Peraí, Leide Que eu vou te ajudar A mulher fica tranquila Quando eu fui ver Tava o squash todo lá Eu falei Eu vou a mesma assim Porque eu sou audaciosa Botei um gelo Porque eu não sei nem porque eu botei esse gelo aí Tentei fazer um esquiva aqui E caí A Leide só faz cagada E pronto Só faltou a Shai A loirinha Ela saiu correndo tentando matar alguém Ela contra três caras Então ela saiu correndo pra ruxar logo Meteu o pau doido Derrubou um O importante é que ela tentou Não é Brasil E daqui segue A gente partiu pra outro round A Leide falou Segue minha cal A Grécia ainda tava querendo fazer amizade Eu falei Grécia, isso não vai dar certo, mulher Para de querer agadiar No meio do século ranqueado E eu não sei quem é a mais louca Se é a Leide tentando passar cal Se é a Grécia tentando fazer amizade Ou se só eu seguindo a cal da Leide A única coisa que eu sabia Que não iria dar certo Era de se esperar O cabelo de espantalho caiu logo Eu fui correndo Ativeu o menino Ney O cara tentou ruxar em mim Mas é aquilo Na terra de Amy Scarlett Eu quebro todos os seus dentes de mato Boiar, bebê E vamos de outra estratégia Cada um no seu devido lugar Até o momento que a Leide Decidiu descer, né Eu desci logo com ela Porque eu sabia Que ela não ia conseguir dar conta E eu perguntei Cadê o inimigo, rapariga? Ela falou O inimigo tá atrás daquela casa Aí eu falei Tu quer ver o que eu sei fazer? Ela o quê? Te liga, macaca véia Eu falo Que isso? O nega O cara olhando a gente Lá da casa A gente colocando emote Aqui pra ele Ah, audácia Aí do nada A gente tá aqui Caiu um urubu Na nossa cabeça Vermelho Acho que o cara deve tá pensando O que que tá passando na cabeça Dessas malucas Mas a gente só faz besteira Safe e começou a fechar A Shai tava deitada No meio do lugar aqui A Grécia caiu Olha no que nossa brincadeirinha deu Ativei o menino Nepalade pra Grécia E fui lá matar os caras E foi isso que aconteceu Eu fico me perguntando Por que, senhor? Por que que a gente fica brincando No meio do CS ranqueado Nossas estrelas? Isso é aquilo Os caras não estavam afim De pegar nossos pontos Então a gente falou Então vamos atacar Já que eles querem atacar Eu ia comprar uma Double Vector Só que eu não tinha dinheiro nenhum Então fui obrigada A comprar uma Thompson Olhem as costas da Lady A Double Vector Tô cantando no centro A Grécia desistiu da amizade E falou Vem que eu tô ruchadora Pronto A menina caiu em uma casa Que tava o squad todo aqui Ela me trouxe pra cá E na primeira oportunidade Ela botou um gelo na minha cara E ficou do outro lado lá safe Tenho que parar De confiar na calda Dessas meninas Eu tenho que parar O que é que esse cabelo De espantalho Perdeu em cima De uma casa de Double Vector Ao menos ela conseguiu levar um Aí pronto Ficou ela e a Grécia Contra o squad Dois contra dois E se liga A Grécia atrás do cara Não conseguiu matar o cara Gente Eu vou dar um Ai Mas gente Alguém por favor Vem entrar minhas amigas Se liga na minha pergunta Se liga Para e pensa um pouco agora Por favor Foca aqui 100% É sério Que você tem vontade De jogar com alguma Dessas meninas No Free Fire É sério Gente pelo amor de Deus É pedir pra passar vergonha É pedir pra morrer E perder ponto Mas é aquilo Agora o batalhão Tá equipado Eu quero ver Quem vai ter coragem Agora de mexer com a gente Chega Aventou mais aqui Porque todo mundo ficou assustado E a Lady falou Vem Confia na minha cal Ai eu pensei Eu vou dar mais uma oportunidade Pra Lady Vamos galerinha Confiar na cal dela Eu fico me perguntando Por que Por que será que essas coisas Acontecem só comigo Sim Nós perdemos Por causa da cal Ridícula da Lady Mas é aquilo A gente falou Vamos tentar de novo Olha a gente de novo Aqui no CS Ranqueado Quem que eu tenha que levar Todo mundo sozinho Dessa vez vai dar bom As vezes o silêncio É a resposta de tudo Eu não sei mais O que eu tô fazendo No Free Fire E jogando com elas Mas agora nós vamos Sair desse poço Porque agora eu tô empolgada Vamos meninas Vamos ganhar Se a gente perder Eu troco meu nome pra Amy Bote Eu fiquei aqui embaixo Porque eu sabia Que uma amiga minha Iria morrer Quando os caras invadiram Liguei o menino nele Eu falei Toma Vocês vão subir Agora sobe Todo mundo miado aí Sobe, sobe Eu invadi com as meninas Eu falei Vamos menina Que isso aqui é tudo nosso E nada melhor nessa vida Do que uma mulher cheia de olhos Porque tá perdendo ponto Derrubei dois Conforme tudo planejado E aí o último Apareceu aqui do nada Eu falei Toma Segura a gente agora Vai Agora as mães Tão online de double vecto Agora eu acredito Na nossa vitória Eu peguei uma granada de fumaça E joguei ali no cinto Já pra dar um suspense Ai, ai, ai Minhas pernas A Grécia tentou levar Um carinha lá em cima Só que a Grécia Tá com problema de vista Ela tá errando tudo Mas a gente deixa pra lá Porque rusharam dois caras nela Então tudo bem Aí pronto Sobrou a Shai e a Leide Eu falei Shai, eu confio em você Porque se for como confiar na Leide É complicado Dois contra dois O cara derrubou a Shai Eu falei Oh meu Deus do céu Mas a Leide conseguiu derrubar o cara Ela foi finalizar logo Porque a Leide é cruel Ela salvou a Shai por trás do gelo Porque ela é inteligente Pelo menos, né? Obrigada, Shai Por renascer O empate veio O meu batalhão Eu confiava no meu time E vamos de estratégia A gente ficou aqui Na nossa base Cada um olhando Um ladozinho A mãe tava equipada E as meninas falaram Duvido alguém atirar Desculpa, batalhão Mas eu amo desafio Eu amo perturbar O inimigo descobriu Nossa localização E era agora a hora do ataque A gente rushou O inimigo Foi eu rushar também Eu levei um Atira no pé mesmo Porque eu tô de dobleveco Não preciso fazer esforço Eu tô tão feliz Não é que nós conseguimos virar, gente? No último round A Leide já começou caindo Eu fui correndo A gente ativou o menino Leide Colocou um bocado de gelo Pro cara não matar ela O trabalho em equipe tava um O cara do nada Encapuzado Rushou em mim Eu peguei ele Comecei a atirar nele Ele entrou na minha bolha Botou um gel Nada a ver Um gel flutuando Que ele botou aí Eu saí correndo atrás dele E consegui matar ele E óbvio que eu sou ousada Eu fui lá finalizar ele Não sei pra quê Porque um cara botou Nas minhas costas E tentou me matar E conseguiu, viu? Hermina do meu lado Ninguém viu isso Eu não tinha muita opção Se não confiar no meu time A Shai com a granada na mão A Grécia correndo não sei aonde E a Leide presa nos gelos A Grécia caiu Só tinha a Shai Contra mais dois caras E a Leide tava presa no gelo A Shai conseguiu derrubar um cara Só que o outro cara derrubou ela Só tinha a Leide A gente ficou desesperada A Leide conseguiu acertar Um tiro no cara Só que aí Ela conseguiu matar Pra quem não confiou na Leide Que nem eu Tomou, viu? O cabelo de espantalho Conseguiu fazer algo que preste Ô, Glória, 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 Glória Vai, Grécia Senta na cadeira Pra gente terminar o vídeo Mulher, senta Obrigada, amiga E é isso, gente O vídeo termina por aqui E sim Eu e as pilantras Jogamos outras vezes Só que eu tô com vergonha De postar isso Então é melhor encerrar o vídeo Por aqui mesmo Que a gente já ganhou Tá de boa E é isso Espero que você tenha gostado Do vídeo de hoje E se liga que quarta-feira Às 5 horas Tem mais um videozinho novo E até a próxima